Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência. Ontem o governo antecipou que vai fixar a idade mínima de aposentadoria em 65 anos. Um dia dedicado a discutir a reforma da Previdência Social, o presidente Michel Temer coordenou pessoalmente os encontros no Palácio do Planalto. Foram duas reuniões, uma com líderes de partidos da base aliada no Congresso e outra com centrais sindicais. O governo definiu uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Atualmente não existe idade mínima. O que conta é o tempo de contribuição ao sistema previdenciário. No caso dos homens, 35 anos. E no das mulheres, 30 anos. O presidente Michel Temer defendeu que a proposta de reforma da Previdência Social não retira direitos do cidadão. E quem já está no mercado de trabalho e tem uma certa idade vai passar por uma transição. E a gente vai interromper essa reportagem do Paulo LaSalva porque o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, vai conversar agora com os jornalistas sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Alô? Sim? Podemos? Ok. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui com a oportunidade de apresentar uma reforma fundamental para o país. Uma reforma que é para a geração dos meus pais, que é para a minha geração, para a geração dos meus filhos e para a geração dos meus netos, que nem nasceram. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes, na sequência ao longo dos anos. Quais foram nossos grandes princípios ao fazer essa reforma? O primeiro grande princípio é o respeito total e completo a qualquer direito adquirido. Nada, absolutamente nada, se altera para aquelas pessoas que já recebem suas aposentadorias, que já recebem suas pensões e também para aquelas pessoas que, mesmo que não se aposentaram, já completaram as condições de acesso à sua aposentadoria, à sua pensão. Quando eu digo completaram as condições de acesso à sua aposentadoria ou à sua pensão, não se refere só à data hoje, em que a PEC foi encaminhada. Se refere à data em que a PEC será efetivamente válida, publicada, promulgada. Então, por exemplo, se alguém, um homem, completa ao longo do processo de tramitação da PEC, ou mesmo já tenha completado 35 anos de contribuição, que é a condição de acesso ao benefício que existe hoje, essa pessoa pode se aposentar exatamente com as mesmas regras existentes hoje. Então, o direito adquirido se entende não somente para aquelas pessoas que já recebem o benefício, mas também para aquelas pessoas que já completaram a condição para ter sua aposentadoria, para ter sua pensão e ainda não requereram seu benefício. Mesmo aquelas pessoas que vão completar ao longo do processo de tramitação da PEC, da Previdência, da Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da Previdência. Então, é só depois que a reforma for efetivamente promulgada, publicada, é que aí sim passam a valer as novas regras para quem ainda não completou as condições de acesso ao benefício. Segunda condição essencial. Todos contribuem. Todos. Não haverá exceção. De uma forma ou de outra, todos contribuem. Políticos, servidores públicos, não servidores, as regras serão iguais para todos. A exceção a essa PEC são as Forças Armadas, as quais serão tratadas posteriormente, não no momento atual, por meio de um projeto de lei e também respeitaremos suas especificidades. Mas, não haverá qualquer tratamento de exceção. Todos, bem ou mal, de uma forma ou de outra, vão contribuir para o processo de ajuste e manutenção do regime previdenciário. E vou expor isso ao longo do tempo. Deixa eu fazer a exposição, que é um pouco mais completa, aí eu abro. As perguntas mais rápidas, de repente eu posso para esclarecimento, algo mais longo, deixo para depois. Deixa eu terminar. A exceção da polícia militar, que você falou? Não, polícia militar e bombeiro, artigo 42 da Constituição, é o seguinte. O que aconteceu é que as regras de transição para a nova regra serão estabelecidas por cada Estado. Por quê? Porque hoje as regras dos militares e estaduais são definidas totalmente por meio de lei estadual. Então não tem como, num processo de emenda constitucional, como cada Estado tem um tratamento diferenciado, você estabelecer uma regra de transição igual para todo mundo. Vamos lá. Deixa eu fazer a exposição e depois vocês me perguntam. Por que fazer a reforma? Algumas questões bem claras. O Brasil envelhece. E envelhece muito rapidamente. Isso é muito bom, por um lado. É muito bom, por um lado, porque a gente vive cada vez mais. Então é uma coisa que nós, de fato, queremos que venha a acontecer. Mas, se é bom de um lado, tem consequências. E o que acontece quando a gente observa o nosso processo de envelhecimento populacional especificamente? Hoje, nesse ano de 2016, de acordo com o IBGE, existem, na faixa, por volta de 12 idosos, definição de idoso é uma definição demográfica, são pessoas de 65 anos ou mais, uma definição técnica, para cada aproximadamente 100 pessoas em idade ativa. Também definição técnica, 10 a 64 anos. A gente envelhece muito rápido. De acordo com as projeções do IBGE, em 2060, esse número deve subir para 44. Então, a gente vai ter mais de 4 idosos para cada 10 pessoas em idade ativa, comparativamente a hoje, que a gente tem algo na faixa de 1 idoso para cada 10 pessoas em idade ativa. Quando a gente está falando de previdência, como é um programa voltado mais naturalmente para a população idosa, isso, naturalmente, que esse processo de envelhecimento populacional, mais gente vai receber o benefício, menos gente contribui, então isso dificulta o financiamento da previdência. Então, a gente tem que reformar a previdência para poder manter a previdência. O grande objetivo da reforma da previdência é que a gente quer continuar com a previdência. Estamos aqui reformando, eu e os meus colegas aqui do lado, que me ajudaram no processo de elaboração da reforma. Nós estudamos previdência há muito tempo e nós queremos continuar a previdência. Justamente porque nós queremos continuar a previdência, a gente vê a necessidade de se alterar a previdência, de se ajustar a previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. O processo de envelhecimento populacional no Brasil é tão intenso que, no futuro, a gente deve ficar mais envelhecido que os Estados Unidos e a gente também deve ficar muito próximo de uma estrutura populacional europeia. Não de uma estrutura populacional europeia de como ela é hoje, mas de uma estrutura populacional europeia de como ela será lá na frente. A gente se aproxima muito na estrutura demográfica, na pirâmide populacional brasileira, de uma pirâmide populacional europeia, claro que não agora, mas no futuro. E aí, na previdência, a gente tem que fazer as reformas pensando lá na frente. Agora, a questão não é somente uma questão de futuro, é uma questão de presente também. No ano passado, o deste do INSS, o Instituto que paga as aposentadorias e pensões, os trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chega a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcança 181 bilhões de reais. O problema não é só no RGPS, não é só no INSS, é também nos regimes próprios de previdência, nas aposentadorias dos servidores públicos, seja da União, seja de estados e alguns municípios. É latente, é evidente isso. Basta observar quando algum estado tem dificuldade de pagar folha, de pagar seus aposentados, seus pensionistas, ou mesmo seus servidores ativos. Se chega nesse ponto, é que o dinheiro realmente acabou. Então, não adianta a gente prometer coisas que a gente sabe que vai ter dificuldade de cumprir, ou que não vai ter capacidade de cumprir. Tem que ajustar para poder cumprir aquilo que promete. Dado isso, quais são as grandes premissas da reforma? Primeira grande premissa, um grande intuito, mesmo sabendo do grande desafio que é de fazer uma reforma em um processo de envelhecimento populacional tão acentuado, o grande intuito é garantir a sustentabilidade da previdência. Isso não é meramente uma conta financeira. Não é uma preocupação puramente fiscal. A preocupação por trás disso está exatamente no pagamento das aposentadorias e pensões dos beneficiários, seja do INSS, seja do regime próprio de previdência. Então, quando se tem uma perspectiva de solvência das contas, da previdência, é uma perspectiva para poder garantir, sim, o pagamento dos benefícios das pessoas. A outra grande premissa que eu fiz questão de realçar aqui no início é o respeito aos direitos adquiridos. Isso é muito importante, eu quero reforçar esse ponto. Todos que já estão aposentados, todos que já recebem suas pensões terão suas regras mantidas exatamente como estão. Não só quem já recebe, mas aquelas pessoas que já completaram as condições de acesso à sua aposentadoria ou à sua pensão, mas ainda não a requereram. Não só hoje, mas ao longo do processo de tramitação da reforma da previdência. Outro fato importante de se colocar. Nós pensamos, sim, em regras de transição. As regras se alteram, mas elas se alteram de modo gradual. Nossa transição estimada é de 15 a 20 anos para as novas regras, até as novas regras entrarem na sua completude. Então, não é algo que também vai mudar da noite para o dia. Tem regras que permitem a transição do sistema atual para o novo sistema. Outro ponto é a harmonização do direito previdenciário para os brasileiros como um todo. A gente vai abrir aqui algumas aposentadorias que se permanecem como especiais. Eu vou expor um pouco mais à frente quais são. Práticas internacionais. Também observar quais são as melhores práticas internacionais e seguir essas melhores práticas internacionais. Não há país algum que a gente tomou como referência a esse país e a gente quer copiar o modelo dele. Não há isso. nenhum país é tomado como referência. Cada país define suas próprias regras com base em técnica, com base em política. Mas existe uma norma internacional, um padrão de comportamento internacional e nós tentamos então seguir esses padrões internacionais. Outro aspecto importante da nossa reforma é que não haverá aposentadorias inferiores ao salário mínimo. Em relação às aposentadorias, piso, às aposentadorias, haverá modificações em relação a pensões por morte, que a gente comentará um pouco mais à frente, mas em relação às aposentadorias, o piso previdenciário permanece igual a um salário mínimo. pois bem. Pode passar. A questão da convergência de regras é presente na nossa reforma e a gente está alinhando todos os grupos. Claro que as regras de transição não são exatamente as mesmas para todos os grupos em função de diferenças que existem para cada categoria em particular. A gente tem muito tratamento diferenciado, mas existem regras de transição para esses grupos. Os grupos em particular para os quais manteremos regras favorecidas de acesso ao benefício são os deficientes e também aquelas pessoas que trabalham expostas a algo que prejudica efetivamente a sua saúde. Então, essas aposentadorias se mantêm com uma característica de especial, mas também nós limitaremos a diferença que tem em relação à idade de aposentadoria que nós vamos propor e ao tempo de contribuição de aposentadoria que nós vamos propor, um teto de diferença no máximo 10 anos a menos de idade para as aposentadorias e 5 anos a menos de tempo de contribuição para essas aposentadorias especiais. bem, quando a gente comenta a respeito de uma reforma da Previdência, alguns pontos em qualquer lugar do mundo, em qualquer discussão a respeito da reforma de Previdência entram em questão. O primeiro, que muitas vezes é o mais comentado deles, mas não é o único deles, são as regras de acesso. E aqui nós proporemos, nós propomos uma idade mínima de aposentadoria igual para homens e mulheres e uma regra de transição que eu vou explicar em breve, daqui a pouco. Mudanças também na fórmula de cálculo do benefício, qual é o valor da aposentadoria que as pessoas passam a receber. As pensões por morte, como mudam as pensões por morte. Um conjunto de outras propostas previdenciárias e também alterações para compatibilização entre os benefícios contributivos e os benefícios não contributivos, uma compatibilização do benefício de prestação continuada, às vezes também aparece com o nome de LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, para se compatibilizar essa estrutura dos não contributivos, das pensões não contributivas com as pensões efetivamente contributivas. Então, vamos aos pontos. Quais são as novas regras de acesso e as novas regras de transição? na PEC se propõe como regra permanente, ou seja, aquela regra que vale para quem ainda vai ingressar, uma aposentadoria aos 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Agora, a gente não tem como esperar muito tempo para fazer a reforma da Previdência. Se nós fizéssemos uma reforma da Previdência em que as novas regras valessem somente para aquelas pessoas que ainda vão ingressar no mercado de trabalho, somente para as pessoas muito jovens, a gente começaria a perceber os efeitos da reforma da Previdência daqui a 30, 40 anos. Nós não temos tempo de esperar tanto, não temos condições de esperar tanto. Então, regras de transição têm que ser estabelecidas. Então, quais são os cortes? O primeiro corte, para quem vale essas regras novas? Essas regras novas vão valer para os homens com idade igual ou inferior a 50 anos a partir da data em que essa emenda constitucional efetivamente entra em prática, entra em atuação e para as mulheres com menos de 45 anos, 45 anos ou menos na data de promulgação, na data de publicação dessa emenda. Por favor. Por favor. não, a regra nova vale para quem tem mulheres com 45 ou menos ou homens com 50 ou menos. Na regra nova. 50 ou menos para homens já entra na regra nova. nova. Não, 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 a regra nova se você é mais jovem a transição é para quem tem mais. Agora, a regra nova é essa dos 65 anos de idade para todos e 25 anos de contribuição vale para as pessoas homens com 50 anos ou menos mulheres com 45 anos ou menos. Tudo bem, é assim, inclui, 50 anos. Bem, e quem tem mais dessa idade? Isso daí vale para tanto essa regra de corte, essa idade de corte de 50 e 45 vale tanto para os segurados do INSS quanto também para os servidores públicos regidos pelo artigo 40 da constituição. A PM, a polícia militar e os bombeiros, eles estão no artigo 42 da constituição. Aí tem uma técnica, aí tem uma questão. Políticos, políticos, só um instante. Então, vale para homens com 50 anos ou menos, mulheres com 45 anos ou menos, entra na regra nova, a regra de transição vale para 50 ou mais, 45 ou mais. Professores também estão incluídos. Artigo 40 da constituição. Não, artigo 40 da constituição, o artigo que regula a aposentadoria de servidores públicos. Ok? Sim, vale para todo mundo. 45, 50. Aí seja professor da rede pública, seja professor da rede particular. 45, 50. 45 mulher, 50 homem. É a regra geral. A transição, essas pessoas, homens com menos de 50, mulheres com menos de 45, entram na regra nova, dos 65 anos de idade, 25 de contribuição. agora as regras de transição, aí o professor, na regra de transição, para o professor em particular, como a idade dele é mais baixa, ele tem uma regra de transição diferenciada. Grosso modo, explicando de modo mais simplificado, como que a gente verifica isso, essa regra de transição? Eu observo o tempo de contribuição que faltaria para esses homens com mais de 50 anos e para as mulheres com mais de 45 anos. Eu vou ver quanto tempo de contribuição faltaria para essa pessoa se aposentar. Sobre esse tempo de contribuição que faltaria para esses homens de 50 ou mais e mulheres de 45 ou mais se aposentar, se aplica um acréscimo de 50%. Então, digamos que um homem com 52 anos falte um ano para essa pessoa se aposentar. digamos um homem de 52 anos com 34 anos de contribuição falta um ano para esse homem se aposentar. Qual a regra de transição que se aplica a ele? Como falta um ano, eu vou aplicar um adicional de 50% sobre o tempo que restava para ele trabalhar. Um ano, 50%, metade, o tempo dele de um ano é acrescido para um ano e meio. Então, essa regra de transição é aplicada às pessoas com 50 anos ou mais e às mulheres com homens com 50 anos ou mais e às mulheres com 45 anos ou mais. Outra questão também em termos de regra permanente. Veja só, nós podemos vir a estabelecer essa idade de hoje de 65 anos. Só que a população evolui e, de repente, a população envelhece muito. E aí, de repente, 65 anos que pode ser uma idade razoável para uma regra permanente hoje, pode não ser uma idade razoável para uma regra permanente no futuro. Então, em vez de nós necessitarmos ficarmos fazendo várias reformas constitucionais ou várias reformas legais em função de um avanço da demografia, de um envelhecimento populacional, a gente prevê nessa PEC, nessa proposta de emenda constitucional, uma possibilidade de ajuste automático dessa idade de 65 anos, de acordo com a evolução demográfica. Poderia se interpretar dessa forma. Mas, enfim, o que acontece? se a idade, se a expectativa de sobrevida das pessoas, se a expectativa de vida das pessoas começa a crescer a partir, quantos anos elas ainda sobrevivem a partir de 65 anos? Se isso começa a crescer, então, com o passar do tempo, a idade de aposentadoria cresce junto. Qual que é a prioridade? Olha, vai depender da evolução demográfica. Então, quer dizer, a gente, de acordo com as projeções atuais, deve haver até 2060 por aí na faixa de dois ajustes. Poderia, mas, enfim, dificilmente isso vai acontecer. Até 2060 deve ter dois ajustes. Aí vai elevando um em um ano. para o próximo. É, não agora, isso demora. Até nesse prazo de 40 e poucos anos. É, mas, gente, a expectativa de vida não evolui tão rápido. Então, quer dizer, a gente tem um período de acordo com as projeções, quer dizer, até chegar a 2060 ainda faltam 44 anos, então, ao longo desse período a gente prevê uma possibilidade de ajustes, dois ajustes. Mas, de acordo com a evolução demográfica. um ano inteiro, um ano inteiro. Quando mudar, muda um ano inteiro. Não vai mudar um ano em um mês, um ano em dois meses, não. Quando pula de 65, pula de 65 para 66, de 66 para 67. Quando a expectativa de vida da população começar a crescer além de um ano. Entendeu? Quando houver uma evolução... Ah, sim, todo ano o IBGE, que é o nosso órgão oficial, publica essas tábuas de sobrevida. Então, a gente vai acompanhando, isso daí é publicizado, todo mês de dezembro ele publiciza isso, e aí vai se verificando quando houver um lapso de tempo, um intervalo de tempo em que essa expectativa de vida, de sobrevida aos 65 anos aumenta um ano, a idade da aposentadoria aumentaria um ano também. Automaticamente. Automaticamente. Agora, claro, vai ter que... É porque quando se faz uma emenda constitucional, aí um aspecto mais técnico, tem que ter algumas regulamentações legais depois, mas não precisaria ter outra emenda constitucional ou outra reforma da Previdência para aumentar a idade. Isso, sim. Não, é o seguinte, é porque... Deixa eu tentar nessa exposição inicial fazer algo... É porque não é a expectativa de vida ao nascer, que é esse número que você está se referenciando, mas a ideia é essa, a expectativa de vida, quantos anos que você espera viver, a expectativa de sobrevida, quando se tem 65 anos. não, 65 é porque segue um padrão internacional. Gente, ao final, vai ter uma distribuição de perguntas e respostas para questões mais... Não, mas eu vou responder, calma. Mas é que ao final vai ter um pergunta e respostas para questões, porque é muita coisa e tem muito detalhe. é a expectativa de sobrevida aos 65 anos. Mas isso... Não, o IBGE calcula isso. Hoje, a expectativa de sobrevida para homens e mulheres, aos 65 anos, ela fica na faixa de 18 anos. O que eu quero dizer com isso? Alguém que hoje tem... Homens e mulheres, para ambos os gêneros. Alguém hoje com 65 anos, no Brasil, de acordo com o IBGE, você estima que essa pessoa venha a sobreviver na faixa de 18 anos a mais. Entendeu? Então vai ser... Agora, o IBGE publica isso todo ano. Todo 1º de dezembro, bem no início de dezembro, todo ano, ele publica isso. é essa ideia. É, é porque, na verdade, tem números decimais, mas a ideia é por aí. Sim. Não, não. É que hoje é 18, e alguma... 18 e tem umas frações no meio. Quando chegar, completar um ano, além disso, aí se ajusta. E aí vai ser 19 vírgula... Digamos, hoje eu não estou com o número de cor aqui, mas digamos que hoje seja 18,64. E aí, quando... 18,4 era em 2015. Então, quando chegar a 19,4, tem um primeiro aumento. 20,4 tem um segundo aumento. Agora, se vê o número de casas decimais, não é 18,19, não é o número inteiro. É quando evolui, de fato, o que se considera nas casas decimais. Fica por volta da virada dos anos 20 para os anos 30 e dos anos 40, entre os anos 40 e os anos 50. as alterações na fórmula de cálculo do benefício. Como fica a fórmula de cálculo de benefício valendo tanto para o regime geral de previdência social quanto para o regime próprio de previdência social? Vai se manter uma regra, uma conta inicial que é feita hoje, que é considerar a média dos salários de contribuição dessa pessoa. Então, quando alguém se aposenta hoje, se aplica, se calcula o benefício dessa pessoa com base na média dos salários de contribuição. Isso está mantido. Só que o que ocorre? Hoje a gente tem fator previdenciário, hoje a gente tem a fórmula 85-95 e essas regras, essas fórmulas acabam com a PEC. Claro que não agora, porque existe um processo de negociação no Congresso, o Congresso é o palco do diálogo social, mas, enfim, quando a regra, quando essa proposta de emenda constitucional for efetivamente aprovada, passa a valer essa nova fórmula de cálculo de benefício. Basicamente, qual é a lógica dela? Eu considero essa média, esse histórico dos salários de contribuição, que é basicamente o mesmo princípio que se tem hoje, sobre essa média eu aplico um percentual. Então, a base de cálculo é o seguinte, como a gente está considerando que as pessoas terão que ter 25 anos de contribuição para se aposentar, o piso que vai partir seria de 76%, que é o quê? 51% que vai se aplicar sobre essa média como um todo, somado de um ponto percentual a cada ano. Como as pessoas vão ter que ter 25 anos de contribuição para se aposentar, o valor da aposentadoria das pessoas seria desse 51% mais 25%, 76% dessa média. Para aquelas pessoas que contribuem por mais tempo, que contribuíram por mais tempo antes de ter acesso ao benefício, o valor desse percentual vai aumentando em um ponto percentual por cada ano a mais de contribuição. Então, na tabela seguinte, apresenta a lógica desse cálculo. Alguém aos 65 anos de idade se aposenta com 25 anos de contribuição, tem uma taxa de reposição de 76%. se trabalha, chega aos 65 anos com 26 anos de contribuição, vai ter uma taxa de reposição, que é esse percentual que se aplica sobre essa média dos salários de 77%. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Quanto mais anos a pessoa contribui na hora da aposentadoria, quando vier a se aposentar, maior é o valor do benefício. Então, em vez de se aplicar o fator previdenciário, vai passar a se aplicar essa regra. A média dos salários de contribuição. Então, que você, quando chegar aos 65 anos, digamos que você tenha, por hipótese, 40 anos de contribuição. Por hipótese. como é que vai ser calculado o seu benefício? Vai pegar o seu histórico salarial. Mas isso já é feito hoje. Esse primeiro passo de considerar o histórico salarial já é feito hoje. Você pega o histórico dos salários de contribuição que você teve. Calcula a média desse histórico dos salários de contribuição. Sobre essa média, você aplica essa taxa. em vez de aplicar o fator previdenciário que hoje é aplicado, vai passar a ser aplicada essa taxa. É bem mais simples que o fator previdenciário. Então, só um instantinho. Digamos que você tenha, no exemplo que eu citei, 40 anos de contribuição, quando chegar aos 65 anos. Então, sobre essa média, você aplicaria o quê? 51% mais 40%, 91%. Então, você calcularia primeiro a média dos seus salários de contribuição, mas isso hoje é assim, esse primeiro cálculo. O que não é assim é que hoje se aplica o fator previdenciário e aqui se deixa de aplicar o fator previdenciário e passa a se aplicar essa fórmula de cálculo. 49 anos. todo o período contributivo. Não teve uma lacuna do período contributivo e repõe tudo. De todo o período. Mas o cálculo da média já é feito hoje dessa maneira. É. Desculpa, eu não ouvi. 76%. É. Claro que aí tem o piso do salário mínimo, na aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa, isso é importante realçar, digamos que a pessoa sempre tenha recebido um salário mínimo. Então, quando chegar nessa idade com esse tempo de contribuição, não vai se aplicar 76% do salário mínimo, não. Fica no piso do salário mínimo. Não vai existir aposentadoria inferior ao salário mínimo. Essa regra, ela passa a valer no RGPS e também tem uma regra de transição para servidores públicos. Servidores públicos, homens com 50 anos ou menos, mulheres com 45 anos ou menos, também se aplica essa regra. Ok. Tá. Ok. Bem, prosseguindo. Pensões por morte. comentaram aqui comigo que vocês não estão sendo ouvidos na televisão. Então, para... Por isso, a gente pede, quem quiser fazer pergunta, chama o microfone, que a gente leva o microfone, porque aí vocês vão ser ouvidos na televisão. Eu sei. tá. Ok. Alguém fica com o microfone próximo, então? Secretário, com relação à regra de cálculo que o senhor explicou agora, ela vale, o senhor falou que tem uma transição para o regime dos servidores, não é? Isso. no caso de quem se aposentar pela regra na idade, por exemplo, uma mulher que está na regra de transição, no momento que ela se aposentar, a regra é essa. Se é para o RGPS, a regra é essa. Se é para o servidor público, aí vale para o servidor público com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Bem, pensões por morte. Pega o microfone, por favor. Qual que é a regra de transição para o servidor público, por favor? Vamos lá. Os servidores públicos, é porque são pontos de partida diferentes e aí você tem que estabelecer regras de transição diferentes para cada um. Então, por exemplo, se você é do INSS, se você vai se aposentar pelo INSS, está se aplicando a você o fator previdenciário, entendeu? O servidor público não está. Então, o que acontece? Se é um servidor público com 50 anos ou menos, homem ou uma mulher com 50 anos ou menos, com 45 anos ou menos, desculpa, essa regra se aplica. Outra coisa diferente também de servidor público, é que o servidor público tem, dependendo da data de ingresso, tem direito a uma coisa que a gente chama de paridade, que é o que? Reajuste de acordo com o salário de quem está na ativa. Isso depende muito da data de ingresso da pessoa. Está certo? A gente também está acabando com a paridade para os servidores públicos com 50 anos ou menos se homem, 45 anos ou menos se mulher. Outra mudança também para servidores públicos, e que vai na tendência de harmonização de regras, é que a previdência complementar, o teto do RGPS, hoje fica 5.189,92 centavos, salvo engano da minha memória, ele passa a valer para os servidores públicos também, mas tal como as regras que existem para os novos servidores públicos. Quer dizer, o teto do RGPS, que é o teto de aposentadoria e pensão que alguém que trabalha no setor privado recebe, vai passar a valer também para todos os servidores públicos, mas, seguindo as regras de transição já existentes para Estados e a própria União que já instituiu sua previdência complementar, esse teto de 5.189 reais vale para aqueles servidores que vierem a ingressar após a emenda. Tem um prazo de dois anos de transição para isso. Não, no fundo é o seguinte, é porque previdência complementar para servidor público, a regra que vem se estabelecendo, já porque, por exemplo, a União já tem uma previdência complementar, Estado de São Paulo, do Rio, já há algum tempo, de alguns anos e vale a previdência complementar para aqueles servidores que vierem a ingressar após a instituição dessa previdência complementar. A União em seis Estados já tem, só que hoje fica a cargo do Estado ou do município se quiser instituir sua previdência complementar e com isso o servidor público fica com a aposentadoria e pensão limitada ao teto do INSS somente se o Estado ou o município estabelecer uma previdência complementar. O que a gente está propondo é que todos os Estados e todos os municípios que tenham um regime próprio de previdência vão ter que ter previdência complementar. Se o servidor quiser aderir ou não à previdência complementar, aí é uma opção dele. E se ele tiver uma previdência complementar, aquela aposentadoria, aquela pensão que ele recebe além do teto do RGPS vai ser resultado da sua própria poupança. Ele vai receber com base naquilo que ele poupou, que ele acumulou nesse fundo de previdência complementar junto com as contribuições do Estado do município. Não será mais um recurso do orçamento como um todo. Microfone, por favor. Claro. Todos os Estados e municípios, então, vão ter que ter o regime de previdência complementar. a gente está dando um prazo de dois anos de transição para isso. E aí, essa previdência complementar, ela fica, quer dizer, se você já está naquele Estado ou município que não tem há mais tempo e aí quiser aderir, é uma faculdade sua. Mas, enfim, o teto do RGPS, o limite da aposentadoria e pensão no teto do RGPS fica válido para aqueles servidores que ingressarem após a efetiva instituição dessa previdência complementar. A diferença que ocorre é que hoje, quando se cria a previdência complementar, a própria União quis fazer, o próprio Estado de São Paulo, o Estado do Rio, eles quiseram fazer. O que a gente está falando é que o teto vai ser o limite máximo de aposentadoria de pensões para todos. Agora, para todos os servidores que vierem a ingressar depois da instituição desse fundo. Quem já está no sistema? Quem já está no sistema, por exemplo, digamos, alguém com 30 anos que já esteja no sistema e já entrou lá. Aí ele vai ter o benefício calculado daquela maneira, mas aí ele entra na previdência complementar se quiser. Então, aí não teria o limite do teto. O limite do teto do RGPS valeria somente para aqueles servidores que vierem a ingressar após a instituição da previdência complementar. É a mesma lógica que se aplica hoje. Secretário, eu também queria tirar uma dúvida em relação à questão do fim da paridade. Isso vai valer pela regra de transição também ou vale para todo mundo? É, o que acontece? A paridade, mesmo hoje, o que é paridade? Paridade é uma regra de correção do valor da aposentadoria e da pensão que se estabelece para alguns servidores públicos. hoje, a paridade já não existe mais como hoje, hoje, independentemente dessa PEC. Desde 2003, qualquer servidor que ingressou depois de 2003, para esse servidor não se aplica mais a paridade. O que é a paridade? Correção do valor da aposentadoria de acordo, exatamente no mesmo momento e no mesmo percentual de alguém que está na ativa. Está certo? Então, todos os servidores que ingressaram, qualquer servidor, seja de Estado, Município, União, que ingressou depois de 2003, a partir de 2004, para ele não se aplica a paridade. Então, já vale a não paridade, a correção pela inflação, já vale como regra permanente. O que a gente está fazendo? Está encurtando o período de transição para a paridade. Os servidores que hoje têm 50 anos ou menos se homem ou 45 anos ou menos se mulheres, mesmo que tenham ingressado antes de 98, por exemplo, vão ter seus benefícios corrigidos de acordo com a inflação. Pensões por morte, que é o benefício que viúvos e viúvas recebem em caso de falecimento de cônjuge. Não só viúvos e viúvas recebem em caso de falecimento de cônjuge, mas também os próprios filhos recebem caso fiquem órfãos. Qual a fórmula de cálculo que é proposta? Digamos que existe um aposentado, esse aposentado falece com uma esposa e um filho menor de idade. A pensão que ele vai gerar vai ser como que é calculada? Existe uma cota familiar, a cota da família como um todo, de 50% e cada dependente recebe 10% de cota adicional. Então, nesse caso, em particular, em que existe, ligado àquele aposentado que faleceu, dois dependentes, o valor da pensão seria de 70%. 50% de cota familiar mais 10% para cada dependente. Se o filho, quando o filho vier atingir a maioridade, essa cota de 10% do filho não se reverte para a viúva. Então, o valor da pensão ficaria em 60%. Vai-se somando 10% por cada dependente adicional até chegar ao valor de 100%. Então, por exemplo, existe uma viúva ou um viúvo com quatro filhos menores de idade, um exemplo. Então, nesse caso, teria uma reposição, a taxa de reposição da pensão seria de 100%. Essa alteração vale tanto para o regime geral de previdência social quanto para o regime próprio de previdência social. Vale para os dois regimes. Não é. Não, não é. Não é. Em todos os casos. Todos. É 100%. 100%. 100%. 100%. Digamos, dando um exemplo, há um aposentado que recebe 3 mil reais. Na regra atual, porque isso também não muda amanhã, não, gente. Isso daí é um processo de emenda constitucional, tem uma discussão, tem um diálogo social que se estabelece, tudo isso acontece. Então, hoje, se esse aposentado falece e tem, digamos, uma esposa que ficou viúva e um filho menor, o valor da pensão é 3 mil reais. Quando o filho atinge a maioridade, o valor da pensão permanece em 3 mil reais. o que a gente está propondo, e isso é uma regra que, na verdade, já existia no Brasil nos anos 90, é que ele passará a receber, no caso aqui, se tem esses 3 mil reais, digamos, com, nesse exemplo, de uma viúva junto com um filho, receberia, então, 70% dos 3 mil, 2.100. Quando o filho atinge a maioridade, aí, essa cota de 10% não é revertida para a viúva, e aí passaria a ser 1.800 reais. Outra alteração que nós estamos fazendo é a vedação da acumulação de aposentadorias, pode falar, não, é porque é isso que ele perguntou, ele perguntou a respeito da possibilidade de acumulação de aposentadorias e pensões, tá, a regra se altera para que a pessoa escolha entre a aposentadoria e a pensão o benefício que é maior para ele. por favor, deixa eu passar o microfone. Secretário, essa escolha, eles podem mudar depois? Agora, por exemplo, a pensão vale mais, aí depois, daqui uns 2, 3 anos, dois filhos atingem a maioridade, eu posso escolher então a aposentadoria? Sim, a aposentadoria, você não perde a aposentadoria não, ela fica suspensa. Tá, aí você escolhe depois. tem uma cessação da sua aposentadoria, tem uma suspensão. Se aí, com o passar do tempo, mudar e a outra ficar melhor, aí você troca. Você escolhe o que é melhor dos dois. E a vitalícia, não é mais vitalícia ou é vitalícia, continua sendo vitalícia? Não, aí agora, para o INSS, não é, essa regra sim, ela me perguntou se a pensão por morte é vitalícia ou não. Essa regra sim foi alterada no ano passado. É por isso que eu tinha essa dúvida. É, porque, na verdade, houve no ano passado uma proposição de alteração de fórmula de cálculo de benefício, muito parecida com isso daí, e outra, que era da temporariedade da pensão. Quer dizer, a pensão, ela é vitalícia para se você fica viúva ou viúva com 45 anos, 44 anos ou mais. Se você tem uma idade inferior a 44 anos, mas isso hoje a regra já é assim, aí a pensão é temporária no INSS e também no regime próprio da União. estados e municípios, ela fez a pergunta primeiro, estados e municípios, aí depende se o estado ou município alterou sua legislação. Aqui a gente está constitucionalizando esse tema. Então, essa regra vai passar a valer para todos, após a promulgação da emenda. Não agora, não agora. Esse ponto que eu queria entender, vale para os servidores da União e também para os estados... a regra vale para todos. Para todo mundo. Eles não vão ter que ir nas assembleias fazer mudanças? Servidor público, não. Tá. Agora, só um ponto importante se esclarecer, tá, gente? Se você hoje... É a questão do respeito aos direitos adquiridos, tá? Se você hoje, no exemplo que eu dei, recebe aquela pensão de 3 mil, dividindo com um filho, com uma filha, quando esse filho ou filho atinge a maioridade, a regra continua a mesma. Essa regra só passa a valer para aquelas pensões que vão ser concedidas após a aprovação final desse projeto, dessa proposta. Então, se você hoje já acumula uma aposentadoria com pensão, é um direito adquirido. Você não vai precisar escolher, secretário? Para trás, não. A regra só vale, é a questão do respeito aos direitos adquiridos, tá? A regra só se aplica dali para frente, ela não volta para trás. Para continuar acumulando os dois benefícios. É, então, sim. Se você hoje já recebe uma aposentadoria e pensão, a regra de hoje é essa. Então, quando você altera a regra, você não muda para trás, entendeu? Eu não preciso dessa margem da transição, tanto faz. Se já recebe o benefício, é direito adquirido. Direito adquirido são duas situações. Ou se a pessoa já recebe o benefício, ou mesmo que não esteja recebendo o benefício, já completou as condições de acesso ao benefício. Então, nada disso se altera para quem já tem direito adquirido. Duas aposentadorias permitem, desde que elas sejam permissíveis de acumulação, por exemplo, você é um professor da rede pública, da rede particular, tem compatibilidade, então pode se acumular. A questão não é acumulação de aposentadoria, a questão aqui é acumulação de aposentadoria e pensão e acumulação de duas pensões. No caso da desvinculação do salário mínimo, isso vai permitir, então, situações em que o pensionista que tenha um filho e tal, receba menos que um salário mínimo de pensão? A pensão, a pensão, sim, a pensão fica desvinculada, a aposentadoria, não. Mas, assim, é uma desvinculação só em termos de reajuste ou... Não, é uma desvinculação de valor também, de reajuste de valor. A pensão pode ser menor que o salário mínimo, não a aposentadoria. Se a pensão pode ser menor que o salário mínimo, aquela premissa inicial que o senhor falou... A aposentadoria. Sim, mas o senhor falou premissa da reforma previdenciária. Não, a aposentadoria. incluiu na reforma e o senhor está dizendo que terão trabalhadores com pensão, trabalhadores não, com pensionistas ganhando menos que um salário mínimo. Isso é o que eu preciso que o senhor explique, porque essa é uma regra que muitos vão entender como injusta. São duas coisas diferentes, a aposentadoria, o benefício da aposentadoria e o benefício da pensão. é o que eu comentei é que as aposentadorias têm o piso do salário mínimo. O que é aposentadoria? Aquele exemplo lá dos 65 anos com 25 anos de contribuição. Então, a aposentadoria, você vai, mesmo que você tenha sempre contribuído no salário mínimo, deu aquele 76%, aí você vai ficar com o piso do salário mínimo na sua aposentadoria. As pensões, não, as pensões o que é o benefício da pensão? Alguém falece e quando essa pessoa falece gera um benefício para o órfão ou para a viúva. O benefício da pensão, esse sim, pode ser inferior ao salário mínimo. Então, o que eu comentei ali, só para esclarecer a sua dúvida, é que as aposentadorias têm o piso no salário mínimo. Mas, secretário, nós poderemos chegar a uma situação, secretário, aqui, chegar a uma situação então em que um cidadão brasileiro que só tem a renda da pensão estará recebendo meio salário mínimo se não tiver nenhum filho, ou 60% do salário mínimo se tiver um filho, é isso? Sim. Por que o governo... A pensão é por morte, a pensão é por morte, é porque, só para os conceitos previdenciários, aposentadoria, o que é aposentadoria? Você contribuiu, aí tem acesso à sua aposentadoria, e aí chega, nesse exemplo, chega aos 65 anos, passou o tempo de contribuição e tem acesso à sua aposentadoria. A pensão é o benefício que se recebe, você é órfão ou é viúva, viúva, aí é o benefício que você recebe em decorrência do falecimento do seu cônjuge ou de um pai. Está bom? Secretário, por que o governo entendeu que é legítimo um pensionista ganhar menos de um salário mínimo e não é legítimo o aposentado? Eu entendi que o senhor falou a questão da contribuição, mas, em tese, o trabalhador trabalhou a vida inteira, contribuiu, e deixou o fruto da contribuição dele para o herdeiro, para a viúva, enfim. Por que é legítimo um pensionista ganhar menos do que um salário mínimo? A aposentadoria é algo que substitui, a lógica é a seguinte, a aposentadoria é um substitutivo de renda. Então, quer dizer, quando você se aposenta, você está substituindo a sua renda. Certo? A pensão é como se fosse um seguro. É diferente a lógica da pensão da lógica da aposentadoria. Quer falar alguma coisa? Eu não entendi porque pode... Sua dúvida é jurídica? Não, é uma questão de... Uma questão de lógica mesmo, porque o salário mínimo é um piso para cobrir uma renda mínima estabelecida para todas as pessoas do país, dos trabalhadores, eu entendo que o outro é seguro. E o pensionista vai ficar descoberto dessa renda mínima que foi estabelecida pelo governo a partir de agora? Na verdade, nós temos uma vendação expressa no artigo 211, especificamente o parágrafo 2º da Constituição, que diz sobre a vedação... Desculpa, perdão, que diz sobre o salário mínimo e essa necessidade do benefício ser vinculado a ele. E ele é muito claro ao dizer o seguinte, nenhum benefício que substitua o salário mínimo, que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do assegurado pode ser inferior ao mínimo. Por isso que o Marcelo muito bem disse que é o seguinte, quando se pensa numa lógica de aposentadoria, obviamente ele é um benefício que substitui o salário de contribuição e o rendimento do trabalho, ao passo que a pensão por morte seria uma lógica desse seguro, um benefício destinado ao dependente e não ao próprio segurado. Obviamente que nós sabemos que deve haver esse respaldo e esse respaldo haverá. No entanto, não há na nossa ótica uma necessidade de vinculação ao mínimo. Obviamente que nós não estamos deixando essa família desguarnecida, essa viúva e esse órfão desguarnecido. No entanto, na nossa ótica, não há a obrigatoriedade desse benefício ser vinculado ao salário mínimo e esse é o próprio mandamento da Constituição, repito, no 201, parágrafo segundo. Bem, outras alterações que a gente propõe em relação à previdência são a criação de uma lei de responsabilidade previdenciária. Então, assim como hoje existe uma lei de responsabilidade fiscal, a gente propõe a criação de uma lei de responsabilidade previdenciária. Então, isso vale basicamente para os regimes próprios de previdência, para estados, municípios, a própria união. quais são os critérios que eles têm que seguir para estabelecimento do regime próprio? Quais são as condições de estudos de viabilidade para a existência daquele regime próprio de previdência? Quer dizer, isso daí deveria ser feito para se ter um regime próprio de previdência. Então, está se criando uma lei de responsabilidade previdenciária. Na reforma, uma alteração que a gente faz em relação às renúncias previdenciárias, explicando o que é a renúncia previdenciária, é que existem alguns tratamentos tributários diferentes na previdência. Quer dizer, a regra geral, basicamente, em relação a empresas, é pagar 20% sobre a folha. Essa é a regra geral. Mas só que existem tratamentos tributários diferenciados dependendo da empresa. e o que ocorre, isso daí é o seguinte, há alguns setores em que, em vez de se contribuir sobre folha, se contribui sobre faturamento. E aí tem uma alíquota que, em vez de ser esses 20% sobre a folha, é, digamos, uns 2,5%, 3% sobre faturamento. O que acontece? Se, isso é uma, só que esses 2,5%, 3%, eles foram estabelecidos como uma contribuição previdenciária, não é um imposto isso, é uma contribuição para financiamento da previdência. Nas regras existentes, hoje, essas contribuições previdenciárias, daqueles, esses 2,5%, 3%, daqueles produtos que são exportados, não são pagas contribuições previdenciárias sobre essa exportação. Dessa contribuição que, em tese, é uma contribuição sobre folha, mas houve uma troca e passou a ser uma contribuição substitutiva, uma contribuição sobre faturamento. A gente está, por meio da emenda constitucional, fazendo com que essas contribuições substitutivas de folha por faturamento quando for para exportação que não sejam isentas. Então, a gente está acabando com o tipo de renúncia previdenciária. Posso? Para as companhias agro, que são exportadores de commodities, então, isso vale para eles também. Eles vão, então, ter que mudar o regimento que é agora. Eles podem continuar a ter, vão continuar a ter a contribuição substitutiva de folha, porque aí é uma mudança por lei, não é uma mudança constitucional, então, ao invés de pagar os 20%, paga, digamos, 2,5%. Só que o produto exportado, hoje, de 2,5%, que não precisa ser recolhido, vai precisar ser recolhido. O governo tem uma expectativa de quanto aumentará a arrecadação previdenciária? Dá na faixa, a renúncia estimada, o último valor de renúncia estimada disso daí, fica em torno de 6 bilhões de reais. Ano, 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 ano. Secretário, uma dúvida sobre pensão por morte, desculpa. É o seguinte, se um filho for órfão de pai e mãe, ele tem que escolher uma das duas pensões? esse caso é uma exceção. Se você é órfão de pai e mãe, aí você pode ficar com as duas. E aí ele recebe 60%. Tem um tratamento dos dois. 60% de cada um, exatamente. recebe dos dois. A questão é ser pensionista de cônjuge. Aí sim você escolhe um ou outro. Mas se é órfão e por ventura ficou órfão de pai e mãe, aí sim, nesse caso, é uma exceção em que essa pessoa pode vir acumular as duas pensões. Aí, secretário, o órfão, nesse caso, receberia 60% a partir das novas regras e se fosse atual, receberia 100%. É, atual, 100%. Vitalício também nos dois casos? Não, não, não. Porque como é órfão, aí só se... Aí entra nas especificidades. Por exemplo, se for filho inválido, aí nesse caso pode ser vitalício. Agora, filho em si tem uma idade limite para recebimento. Eu tenho uma outra dúvida sobre contribuição do servidor público para a previdência. Existia aquela ideia de mudar de 11% para 14%. Isso aí foi descartado? Não, não houve, a gente, no que se alterou em termos de tributação foi para revisão de renúncias. Nós trabalhamos para não criar novos tributos, tampouco para aumentar tributos existentes. Então, o que se trabalhou aqui em termos de arrecadação foi para revisão de renúncias. Então, não há aqui aumento de alíquotas ou aumento de tributos nesse sentido. O fim da paridade dos servidores públicos também vai respeitar a idade de transição? Vai, vai. E sobre a aposentadoria rural, o senhor ainda vai falar? O rural, qual é a modificação que há? No rural, não é agora, no rural também vai para a regra dos 65 anos, também tem as transições dos 50 a 45, só que tem especificidades que a gente vai respeitar. quais são as especificidades que nós estamos respeitando? A gente, sim, a contribuição passa a ser individual e obrigatória, mas tem especificidades do rural que a gente vai respeitar. Então, o que acontece? A base contributiva, muitas vezes, esse rural, enfim, trabalha em uma economia familiar, então a alíquota de contribuição do rural vai ser uma alíquota diferenciada. Do rural que eu estou falando não é da grande empresa rural, não, do rural que eu estou falando, aí se for é porque tem questão de substituição, o rural que eu estou falando é aquela pessoa que, enfim, que tem uma economia familiar que a gente chama de segurado especial. Condições de pagamento diferenciadas também, não muda agora também justamente com a Constituição, a Constituição já muda logo, tem que ter uma lei regulamentando isso. E o tempo para trás que hoje você pode ter um tempo de atividade rural e ser reconhecido, o para trás até que seja efetivamente regulamentado isso, então não é só uma questão da PEC ser promulgada, é a questão da própria regulamentação, esse tempo para trás com aquelas contribuições diferenciadas, a atividade rural são reconhecidas. Mas hoje já não é diferenciado o rural, não é aquela alíquota 2,3% sobre a comercialização, isso vai aumentar? Não, 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 a ideia não é ter uma contribuição alta, não, a ideia é ter uma contribuição baixa. Já tem a contribuição do rural, secretário? Mas o que acontece, hoje no rural pode você exercer atividade rural sem ter a contribuição e obter o benefício, está certo? A gente vai passar a exigir uma contribuição baixa para esse grupo. Pelo mesmo período, pelo mesmo período. Não, aqui não está definido, é porque o troço é o seguinte, a gente está deixando essa regulamentação para a lei. Rural não vai estar, então, na PEC? Não, está. A regra de 65 anos, não, a regra de acesso 65 anos vale. E alíquota da contribuição. O que a gente está considerando é o seguinte, a forma de contribuição dele, ele não vai ter uma regra de acesso diferenciada, mas a forma de contribuição dele, a gente vai respeitar a especificidade e vai respeitar o passado. E não tem ainda essa regra? Não, é porque não tem, porque a gente está, porque entra num nível de detalhe que tem que ser definido em lei, não dá para ser definido aqui na PEC. Mas a contribuição será sobre a produção rural? Não, é individual, provavelmente sobre um salário mínimo. A gente ainda não tem mais alguma coisa provavelmente bem diferenciada e... Não, não, não tem, não tem. Isso daí vai ser definido, o que a gente está estabelecendo é o seguinte, uma contributividade rural com base individual, mas vai ter uma alíquota diferenciada, aí não existe essa alíquota hoje e nem existe aqui na própria PEC uma proposta dessa alíquota. Isso vai ser definido em lei. Enquanto essa lei não houver, as formas de contribuição de hoje permanecem válidas. Então, não é a PEC em si, não. Você faz a proposta de amenda constitucional e depois ela precisa ser regulamentada. Secretário, uma coisa só para ter uma coisa clara. A regra do rural, o senhor pode sintetizar como que fica? 65 anos e 25 de contribuição como para os outros. Que hoje não é assim, não é? Não, aí hoje você tem, hoje na verdade você tem a atividade rural já conta, pode contribuir, tem atividade rural e aí você tem as idades mais baixas, de 60, 55. Mas eles vão contribuir, essa é a diferença também. Ou seja, eles vão começar a contribuir. Agora, não vão começar a contribuir logo depois da PEC, não. Logo depois da emenda, não. Vai ter que ter uma lei regulamentando isso, um tratamento diferenciado para o rural. Agora, uma questão, como fica a situação, as regras para a Polícia Civil ou a Polícia Federal? Não sei se o senhor tem falado isso. Tá bom. Eu queria tirar uma dúvida antes da Previdência Rural de novo. Eu queria entender como é que vai ficar o para trás. Eu não entendi muito bem. Não, o para trás tem as mesmas regras de 50 e 45. Então, tem mais de 50, mais de 45, entra numa regra de transição, tem menos de 50 homens, menos de 45 anos, mulher, entra na regra permanente. Ok? Aí, o que acontece? Aí, entra, são 65 e 25. Agora, o que acontece? Às vezes, teve o tempo dessa pessoa que a contribuição lá para trás era vista de outra maneira, era vista, de repente, o próprio exercício da atividade. Então, isso, a gente não vai sumir com isso, entendeu? A gente vai reconhecer isso daí. A outra pergunta... Aqui. Ok. Bem, na Polícia Civil Federal vai ter uma regra de transição, também na mesma lógica da regra de transição de servidores civis, de 50 anos ou menos para homens, 45 anos ou menos para mulheres valem as regras novas de 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. A regra de transição passa a valer para... Vale para aquelas homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais. Se aplica... Agora, como é policial, hoje eles têm regras diferenciadas. Então, a regra de transição deles também é diferenciada. a gente permite a aposentadoria aos 55 anos se homem, 50 anos se mulher e o tempo de... Tanto o tempo de contribuição quanto a idade ficam reduzidos em cinco anos para os policiais civis. e o tempo de contribuição tem o pedágio dos 50%. Isso é só para a policiais. Deixa eu concluir a apresentação e... Ah, tá. Ok. São todos policiais e bombeiros. Não, aí é diferente, gente. Calma aí. É porque tem regras diferenciadas para... Tem regras diferenciadas para... É porque tem uma questão constitucional aqui. Sim. Os policiais militares, eles ficam no artigo... E os bombeiros ficam no artigo 42 da Constituição. É porque tem essas especificidades jurídicas. E os policiais militares, as regras e bombeiros, as regras são definidas por cada Estado. Não existe uma regra única, igual para todo mundo. Agora, o policial civil ou policial federal, ele está regido pelo artigo 40 da Constituição. Então, ele se enquadra como um servidor público. Então, o que acontece? Quais são as regras de transição? Tem uma idade de homens que seria dos 55 anos como idade mínima, mulheres 50 anos como idade mínima, para essas pessoas caírem na regra de transição, e vai-se exigir o tempo de contribuição adicional. idade mínima para se aposentar. PM e bombeiro. Tá, ok. O que está bom? PM e bombeiro, artigo 42 da Constituição. Só para ver um parênteses. Sim. Esse pessoal todo, policial, bombeiro, todo mundo, eles vão entrar no regime permanente, futuramente? novo ou se está com essa idade menor. Então, tem essa transição. entrar nesse regime. Eu só quero saber qual... Mas a única diferença deles para a gente, enfim, é que eles têm uma regra de transição diferente. Isso. Que é também diferente entre os policiais militares e bombeiros e os policiais normais. É diferente essa regra. Isso. Tá. Agora, o que acontece? Em relação à polícia militar, veja só, cada Estado tem sua regra. Eu não tenho como, não há como você estabelecer, como cada Estado tem a sua própria regra, não há como se estabelecer na Constituição a regra de transição. Então, a gente estabelece na Constituição somente a regra permanente. A regra de transição para essa categoria, como são regras diferenciadas, um Estado vizinho do outro tem regras diferenciadas, cada Estado define a sua própria regra de transição. Então, vale como regra permanente para os novos e a transição para quem já é bombeiro, militar de Estado é definido por cada Estado. Secretário. Calma aí, um de cada vez. A permanente é 65, 25? A permanente, não. A permanente para todo mundo é 65, 25. Para todo mundo, não importa o que seja, a permanente para todo mundo é 65, 25. Então, o policial civil e policial federal, aquelas idades de 55 anos para homens e 50 anos para mulheres é só para quem tem acesso à regra de transição. Exatamente. Abaixo disso entra na regra permanente. Então, existe a regra de transição. Eu queria entender uma questão, secretário, sou eu aqui. Tá, ok. Por que vocês optaram por deixar de fora os militares dentro dessa reforma? Qual que é a justificativa? Não, é uma justificativa jurídica mesmo, porque você não precisa tratar toda a regra militar como é das forças armadas como eles, hoje, eles já são totalmente desconstitucionalizados. Então, você não precisa hoje alterar a Constituição para alterar a regra das forças armadas. Então, ficou a alteração por meio de um projeto de lei que ainda não está pronto. Secretário. No futuro. Não tenho previsão. Quando o senhor disse que a regra de 50 anos, 25, vale para todo mundo, inclui também os políticos, os magistrados. Os políticos estão na mesma situação dos policiais militares, porque como de repente você pode ter um Estado ou uma Prefeitura que estabeleceu regra diferenciada, a gente não tem como estabelecer aqui uma regra de transição igual para todo mundo. Mas deputados e senadores? Não, aí é porque como cada um tem a sua própria regra, aí vale para os novos. E aí cada um estabelece a sua regra de transição. Tá. Mas... Aí cada ente, a União, o Estado, o município, cada um estabelece a sua regra de transição. De transição. Secretário, só para ficar claro. Só um minuto. Só um complemento. Eles vão respeitar o teto do INSS? Bom, claro. Os políticos também? Sim, sim, sim. Os políticos também? Não, os políticos estão no INSS. Os parlamentares também? Secretário, não é questão de respeitar o teto, não. Eles estão no INSS, estarão no INSS. Agora, com essa regra de transição. Só para ficar claro, então, o que está de fora da PEC mesmo são os militares das Forças Armadas. Eles não entraram. Os policiais e bombeiros, eles entraram na regra permanente, bem como os policiais civis. As regras de transição, ou seja, o que vai acontecer no prazo de até 20 anos, para quem já está próximo à aposentadoria, é que ficou a cargo dos estados. Isso. Isso. agora o Estado, agora o Estado, o policial civil, entra na regra do artigo 40. O militar, o policial militar ou o bombeiro, que entra na regra do artigo 42. Aí cada Estado define sua própria regra. Secretário, os servidores públicos que contribuíram para a aposentadoria integral e contribuíram com um percentual maior, eles vão ter algum ressarcimento? Ou eles... Não, não. Aí, por conta disso, como que aí a gente... Quer dizer, não é um direito adquirido, isso não é, mas, enfim, bem ou mal, a pessoa contribuiu, quem estava lá para trás contribuiu lá para trás. Mas tem gente com menos de 45 anos. Então, é por isso que a aplicação do teto... Não, não. Aí está. O que acontece? A aplicação, a gente está fazendo o seguinte, justamente para respeitar isso daí. Olha, eu passei... Sei lá. Eu entrei novo no serviço público... 20 anos, não tenho 50 anos, passei 20 anos contribuindo no serviço público bem além do teto. A minha aposentadoria vai se limitar ao teto? Não. A previdência complementar, a limitação do teto do RGPS, ela vai passar a ser obrigatória quando o ente da federação instituir a sua previdência complementar. Agora, o que acontece? Hoje, a criação da previdência complementar, ela é uma faculdade, ela é opcional, ao Estado ou ao município. E a gente vai tornar essa instituição obrigatória. Então, sei lá, se um servidor tem 20 anos de contribuição, por exemplo, e contribuiu além do teto, se vier a instituir uma previdência complementar, ele entra na previdência complementar se quiser. Aí é uma opção dele. Se não, ele pode continuar contribuindo além do teto e receber além do teto. E vai fazer a média do salário que está além do teto. que está além do teto. Me propone atrás, por favor. Gente, eu só... Obrigada. Quando o senhor fala que cada ente vai propor a sua regra de transição para os políticos, é assim, o município vai fazer a sua regra, o Estado vai fazer a sua regra? Cada um tem uma regra própria. E a União? Quando tem? E vai ter uma... A União já vai apresentar agora um projeto para instituir? Aí é o próprio legislativo que propõe. Por que não executivo? Para a regra de transição. Para a regra permanente, não. Para a regra de transição, o próprio legislativo propõe. Entendi. Está bom. Eu fiquei com duas dúvidas aqui. Sim. A dos políticos. A regra deles é semelhante a PM e bombeira. É isso mesmo? É. A regra de transição. Só que... Sim e não. Nesse sentido de que a regra de transição, cada Estado, cada município estabelece, sim. Mas eles não são servidores públicos. Então, eles são filiados ao INSS. Então, cada Estado vai legislar especificamente sobre os seus políticos. Isso. E no caso da União, quem vai legislar sobre isso? Deixa eu esclarecer esses pontos. Acho que são pontos interessantes. O parágrafo 13 do artigo 40, ele diz que cargo temporário necessariamente já se vincularia ao regime geral de previdência social. Nessa proposta, a gente coloca o cargo temporário, inclusive o cargo eletivo. O que a gente quer dizer com isso? Políticos, pessoas que têm mandato eletivo, aquele cargo necessariamente temporário, que é oriundo do legislativo, fundamentalmente, vereadores, congressistas, entre outros, essas pessoas estarão vinculadas necessariamente ao regime geral de previdência social. Então, daqui para frente, o texto permanente da Constituição Federal aplica o regime geral de previdência social para os políticos. Todos aqueles que mantêm, que são detentores de mandato eletivo. Qual é a peculiaridade, especificamente, do Congresso Nacional? O Congresso Nacional tem um regime especial, tem uma norma própria. Eles já são regidos por outro regime, já existe uma norma. Como estados também têm, como os municípios também têm. O que vai acontecer? Aplica o RGPS para frente, daqui para trás, cada ente da federação respectivo vai normatizar seus políticos e suas regras. Só mandatos novos. Mas aí estabelece regra de transição. Não, mandatos novos não. E a regra de transição? Quem já está no sistema atual, necessariamente não está fora. Pode ser que esteja dentro. Dependerá da norma de transição que virá posteriormente. Pode ser que a norma de transição estabeleça que eles estão. Pode ser que a norma de transição estabeleça a mesma regra nossa. 50 anos e 45 como corte. Isso vai depender de cada ente federado. Nós não podemos criar uma norma constitucional que traga uma norma de transição para essas pessoas, porque isso depende de cada ente. O que nós fizemos é o seguinte, todos estarão no regime geral de previdência social, novos. Para quem já está, depende de norma de transição. No Congresso Nacional, no caso do Congresso Nacional, quem vai apresentar a regra de transição? Isso aí o futuro vai nos dizer. Então não vai ter regra de transição? Certamente terá. Se o futuro, quem é o futuro? Certamente terá. Todos já estarão no RGPS. Necessariamente há que haver, a Constituição impõe uma necessária regra de transição. Vai ter que haver essa regra. Mas não vai se prever se é a iniciativa do Executivo ou se é a iniciativa própria dos parlamentares? Nós estamos tratando aqui agora por ordem da norma constitucional. Não há como constitucionalizar todos os assuntos. Então nós criamos o caminho. Todos estarão no RGPS. O futuro, como várias coisas que estão na Constituição, depende de regulamentação posterior. Isso aí é assim que funciona. Não tem outra opção. Ok, mas a responsabilidade pela regulamentação é de quem? Esse é o ponto. Continua sendo do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Só um comentário. Hoje os políticos têm um regime diferente. São 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Muitos, e esse regime é optativo, até porque eles podem ser deputados estaduais e depois migrarem para deputados federais. Então muitos já optam pelo regime geral de previdência social. Então grande parte dos políticos já está afetado pelo modelo vigente e acho que esse que é o principal no sentido de harmonização das regras. que tem mais uma aposentadoria. Aí, vamos lá. Aí tem que ver se já está recebendo, se já está recebendo, aí é direito adquirido. Aí se é aposentadoria, aí vai ter que ver naquele caso em particular se pode acumular aposentadoria, se é um caso de possibilidade de acumulação. Gente, vamos prosseguir. Está mais uma outra coisa. Porque senão eu não consigo terminar. Não, vou ter que prosseguir e aí eu fecho aqui. A última alteração é a alteração em relação aos benefícios de prestação continuada, que são os benefícios de LOAS, benefícios da lei orgânica da assistência social. As propostas. Claro que tem uma transição de 10 anos para isso, mas a gente está propondo por meio da PEC uma elevação da idade de concessão do benefício de prestação continuada de 65 anos para 70 anos. Isso com um período de transição de 10 anos. Um ano a cada dois anos de aumento, como está na PEC. E também a gente... A transição de... Não, é que hoje são 65 anos. Não, tudo bem. Não, aí... Então tá, pode perguntar. A transição em 10 anos. Um ano a cada dois anos. Entendeu? Então é 65, 66, a cada par de anos aumenta um ano. É a proposta que está... É a proposta que vem na PEC. A gente... E por fim, em relação a esse benefício, o valor desse benefício vai passar a ser definido em lei. Hoje é um salário mínimo. O valor desse benefício passa a ser definido em lei. Enquanto não houver a lei, enquanto não for sancionada essa nova lei, aí o valor fica igual ao salário mínimo. Pode. Mas enfim, enquanto não for... Qual a pensão? Enquanto não for sancionada a lei, o valor fica igual ao salário mínimo. A desvinculação da pensão do salário mínimo é só para as novas pensões? Quem já recebe... Sim, sim. Não, quem já recebe é direito adquirido, gente. Todo para trás não muda. Ok? Então, é só lembrando. Direito adquirido é se você já recebe o benefício ou mesmo que não receba o benefício, que venha completar as condições de acesso ao... Já tenha completado as condições de acesso ao benefício. Mas esse benefício vai ser corrigido pela inflação? Ou como... Olha, vai ser normatizado por lei lá na frente. Eu creio que sim. Mas... Quer falar? O mais importante é assim. Não há nenhuma regra boa se ela não foi testada. Então, a gente olhou vários parâmetros internacionais. O Brasil é o único... Olhando os benefícios que têm os homólogos em outros países, o Brasil é o único que está vinculado ao salário mínimo. A média é de 45% do salário mínimo. Então, no Brasil, a gente está desvinculando do salário mínimo, tanto em relação à regra de acesso, que é um quarto do salário mínimo per capita, da mesma forma que no valor do benefício. E isso vai ser remetido à lei para a gente regulamentar posteriormente como já está definido hoje na lei. Mas é pela inflação? A lei vai definir. Pode ser ou não. A regra de acesso vai mudar, então? A gente está harmonizando com as decisões já do Supremo Tribunal Federal em relação a critérios de elegibilidade e critérios de idade. Então, toda essa definição a gente tem que ser feita por lei. O secretário, eu preciso só esclarecer uma coisa importante sobre o teto. Quando que o funcionário, o servidor, vai poder ganhar acima do teto? Porque ficou, não ficou... Tá, ok. Vamos lá. O teto do RGPS, o que acontece? Ele vai ser um limitador para aqueles servidores que ingressaram ou venham a ingressar depois que a previdência complementar daquele município, daquele estado, tenha sido criada. Tá certo? Então, por exemplo, hoje na União, todo o servidor público da União que ingressou depois de 2013, salvo engano, meu fevereiro de 2013, ele já está limitado ao teto do RGPS. Se ele quiser ganhar uma aposentadoria maior, aí ele vai receber via previdência complementar, tal como um trabalhador do setor privado. Agora, o que ocorre? A União tem a sua previdência complementar, os estados do Sudeste têm a sua previdência complementar, Rio Grande do Sul tem sua previdência complementar, Bahia também tem sua previdência complementar. Os outros estados, ao que eu me recordo, não têm. Vai ter que ter a previdência complementar com o prazo de transição. O teto, ele só é aplicado para aqueles servidores que vierem ingressar depois da previdência complementar. Agora, aquelas fórmulas de cálculo, 65 anos, isso daí vale para os servidores com 50 anos ou menos se homem, 45 anos ou menos se mulher. Mas o teto, ele só é válido para quem ingressar depois da previdência complementar. Secretário, eu queria tirar uma dúvida com relação ao BPC, porque tem essa confusão por causa da elegibilidade, aquela história de um quarto de salário mínimo, isso está muito judicializado hoje. Eu sei que a lei não está pronta, mas eu queria saber se vocês pretendem colocar um outro corte de renda. O STF já falou que está... O STF decidiu duas questões, de que um quarto de salário mínimo per capita não é suficiente, deve ser considerado outros fatores adicionais, como, por exemplo, a questão do gasto com remédios e outras questões no sentido. Então, por exemplo, tem outros países que têm um cálculo mais amplo do que a renda. Então, a gente está fazendo, dentro da PEC, a gente está atendendo as recomendações do STF, mas a regulamentação em relação ao critério de elegibilidade será feita na lei. Da mesma forma, o STF decidiu que não é isonômico a pessoa com deficiência, o idoso, não entrar no cálculo do cômputo da renda familiar e a pessoa com deficiência, sim. O que a gente está falando é que todos entrarão no cálculo dessa nova renda familiar per capita a ser definida em lei. Secretário, todo o rendimento de todo o membro familiar, tanto do trabalho quanto de outros programas de transferência social. No caso do BPC... Fone, por favor, microfone, porque senão as pessoas não lhe ouvem. A renda, ela é integral, ela considera a renda do trabalho e de aposentadoria de pensões de cada membro, mas é uma especificidade que acho que talvez não vale a pena se prolongar. Não, é porque, assim, do jeito que estava sendo decidido agora, até onde eu sei, os juízes, estabelecendo o entendimento do STF, aplicavam o mesmo benefício para os deficientes que tem no Estatuto do Idoso. Agora, em vez de aplicar para os deficientes, vai tirar o dos idosos. Essa é uma... A regulamentação vai ser feita por lei. O nosso propósito aqui é reduzir a judicialização. 30% desse benefício é concedido por vias judiciais. Hoje são 45 bilhões de reais e a gente vai discutir com o Congresso Nacional de Especialidades que não está na Constituição. As especificidades vão ficar sabendo quando a gente tiver a lei. Não. O que muda no BPC? Ele só mudou o BPC para idoso ou mudou para idoso? É, porque tem muita coisa que você não vai conseguir definir em Constituição, que você vai ter que definir em uma lei. Em termos de BPC, concretamente, o que está se alterando? Está se alterando a idade do idoso, dos 65 para os 70, mas também não é de uma hora para a outra, depois que a PEC for efetiva, vai passar por um processo de diálogo, o Congresso é fundamental nisso daí, e aí depois que a PEC for efetivamente promulgada, tem um processo de transição, de aumento dessa idade de 65 para 70 anos, se o Congresso entender por bem e aprovar assim. Além disso, o benefício não necessariamente fica igual ao salário mínimo. Agora, a desvinculação do salário mínimo necessita de uma lei para isso, então teria que se aprovar a PEC, a proposta de emenda constitucional, posteriormente ter uma lei que venha definir qual é o novo valor. Esses novos critérios a gente nem tem como já prever, até porque a gente não sabe, a gente tem a proposta da emenda constitucional, mas também, até dependendo do que vier a ser aprovado, o próprio projeto de lei tem que estar adaptado ao que for efetivamente promulgado. Mas a desvinculação do salário mínimo ocorre tanto para o caso do idoso quanto para o caso do deficiente. Sim, sim. E nesse caso, então a gente pode ter uma situação futura em que também o BPC pode ficar abaixo do salário mínimo como ocorrerá com as pensões. Sim. Secretário, eu queria saber qual a proposta que vocês estão enviando, qual a expectativa do governo de redução dos custos com a Previdência? Tá. Aí, o que acontece? Claro que isso varia de ano para ano, isso daí não é uma coisa que você vai conseguir quando você está falando de proposta de previdência. Esses custos, eles vão ocorrer com o passar do tempo, até porque você não tem, você não tem o, você tem o direito adquirido, ou seja, a pessoa que está recebendo o benefício, você não vai reduzir o valor dessa pessoa, então afeta o fluxo. Então, o que ocorre? Com o passar do tempo, a economia vai aumentando. Então, esse conjunto de propostas, considerando uma tramitação disso em 2017, seria possível gerar uma redução de custos em 2018 na faixa de 4 bilhões e 600 milhões. 4,6 bilhões. Não, em 2018. Isso considerando a aprovação da reforma quando, secretário? Não, aprovada no ano que vem. No ano que vem? É, aí quer dizer, mas claro que aí no ano que vem está em tramitação, quer dizer, pode ter um período curto no ano que vem, 4,6 bilhões em 2018. INSS e PPC. Regime próprio. Calma, gente, um de cada vez. Calma. Calma. Mais devagar. Mais devagar. Vocês também um pouco mais calmos. Vamos lá. Tá, vamos lá. De estado e município, a gente não tem as bases de dados deles para poder fazer a conta. Então, eu não sei exatamente quanto é o impacto em termos de estados e municípios. Em termos de regime daqui da União, quando eu coloco o INSS e o BPC, esses dois, essa alteração de regras da forma como a gente propõe, proporcionaria em 2018 uma economia de 4 bilhões e 6, por volta de 4 bilhões e 600 milhões de reais. esse valor vai crescendo. 2019, 14 bilhões e 600 milhões de reais. 2020, 6, 19, toda reforma para o INSS e BPC. não tem estimativa de estado e município, porque a gente não tem as bases de dados deles para poder fazer essa estimativa. Mas, claro, tem impacto lá. 2020, 26 bilhões e 700 milhões. Bilhões e 700 milhões. Bilhões. 2021, 39,7 bilhões. Isso em reais de... Ah, tá, isso para esclarecer. Em reais de 2016, tá, gente? Claro que quando for calcular lá, como tem a inflação, vai ser maior. E essa economia, também, para deixar claro, essa economia, também, para deixar claro, é em relação ao gasto que se teria caso não se fizesse reforma alguma. Não é em relação ao ponto de hoje. em 10 anos, a soma em 10 anos, somando de 2018 a 2027, o período, 10 anos de 2018 a 2027, daria algo em torno de 678 bilhões de reais. 6,7,8. Bilhões. Em virtude de compromissos, essa entrevista coletiva só vai durar mais cinco minutos. Impossível. Quem tiver eventuais dúvidas, pode procurar. Essa é a reforma... O secretário tem compromisso, ele não pode se estender mais na coletiva. Me desculpa, secretário. Não pode ter compromisso mais importante do que o senhor explicar para a população brasileira essa pasta com toda essa apresentação. Inacreditável. Não tem compromisso. Explicar para a população não é importante? A gente aqui é o veículo, é o canal. Secretário. Oi. Eu, de novo. O senhor poderia detalhar também a economia para o regime próprio? E qual que é o déficit hoje dos militares na Previdência? Os militares... Vamos lá. Para o regime próprio, a lógica é um pouco diferente porque tem um grupo, depende da reposição dele, mas, enfim, ficaria em torno, se você for pegar nos próximos dez anos aí, de cinco a sete bilhões por ano no regime próprio dos servidores civis, dos civis da União só. Nem tem... Por ano só com os civis da União. Não, não está incluído no outro, não. Aquele outro que eu passei antes era só de benefícios de prestação continuada e INSS. Esse aqui é só os servidores civis da União. Nem tem como colocar militares que nem tem projeto para eles agora. cinco a sete bilhões por ano. Vai crescendo um pouco. A partir de 18, é. Aí eu não somei aqui, mas, enfim, vai dar na faixa de 60 bilhões fazendo a soma. Não estou com o número... Eu não estou com a soma aqui, pode estar errado esse valor aí. Secretário, eu queria tirar uma dúvida anterior. A questão do teto que o senhor estava explicando, o grupo de jornalistas não entendeu. Tá bom. E também, já que o senhor está dizendo que vai embora, ontem, os sindicalistas vieram aqui e disseram que essa reforma não passará no Congresso Nacional e que ela corre o risco de provocar uma crise, uma confusão maior na história com protestos e manifestações na rua. É preciso que, antes que o senhor vá embora, o senhor dê uma resposta a essa posição dos sindicalistas que, inclusive, uma central sindical que, a todas as centrais que estiveram aqui, colocaram essa posição. Vamos lá. Primeira pergunta. Só uma coisa para complementar, os sindicalistas reclamaram muito da regra de transição, que eles acham uma idade, um facão com 50, 45 anos seria injusto com quem já está no mercado de trabalho. Eles, inclusive, disseram que vão propor uma emenda com uma regra de transição mais suave. Olha só, ainda bem que a gente vive numa democracia, quer dizer, eu gosto disso e é pressuposto numa democracia, a gente tem as nossas ideias, a gente tem as nossas convicções, cada um tem as suas e um dos pressupostos da democracia é que a gente possa conviver bem com ideias diferentes. Então, é normal, ainda bem que as pessoas podem se manifestar. então, eu vejo dessa maneira. É melhor viver assim do que num lugar em que tivesse um tecnocrata que definisse alguma coisa e alguém quisesse se manifestar e não pudesse fazer nada. Então, quer dizer, faz parte, a gente tenta convencer, tem as nossas ideias, às vezes convence, às vezes não convence, mas cada um tem as suas convicções e a gente não pode limitar ninguém de expressar a sua opinião. Ok, agradecemos a presença de todos. a questão do teto. Eu fico um pouco mais. Eu fico um pouco mais. Calma, calma, gente. Todo mundo... Cessoal, só vamos respeitá-la também que ela está nos ajudando aqui bastante e o trabalho dela é outra coisa, para que vocês fiquem mais calmos. Logo em seguida vamos distribuir o material com o texto integral. O secretário vai ficar. O secretário vai ficar. Só vamos respeitar todo mundo aqui. Então, vamos lá. Não, mas realmente me colocaram. É porque realmente me puserem um compromisso depois, não é? Não é uma vontade minha. Oi. tá, eu fico mais 15 minutos aqui. Tá bom? Meu teto é de 15 minutos aqui. Vamos lá. Vamos lá. O teto, teto para servidor público, tá? O que acontece? para qual servidor público passa a valer o teto? Para aquele servidor que ingressou após a criação de uma previdência complementar no seu município, no seu estado ou na União. Então, para a União, em particular, a previdência complementar já existe desde 2013. Então, todos os servidores públicos da União que ingressaram após fevereiro de 2013, pode ser que eu esteja enganado no mês, Estado de São Paulo foi um pouco antes, todos esses servidores que ingressaram após essa data já estão aplicados automaticamente ao teto. Agora, há vários estados, há vários municípios que ainda não criaram sua previdência complementar. quando esses estados, quando esses municípios vierem a criar a sua previdência complementar, aí sim passa a valer o teto para os servidores que vierem a ingressar após a instituição dessa previdência complementar. Qual é a diferença que existe em relação à situação atual? Na situação atual, a União criou sua previdência complementar, o Estado de São Paulo criou sua previdência complementar porque quis criar. O que a gente está fazendo? Olha, vai ter que ter previdência complementar num prazo de transição de dois anos depois da promulgação da reforma. E aí todos terão que ter sua previdência complementar. A obrigatoriedade do teto está. Agora veja, não é do teto para todo servidor, é do teto para aquele servidor que vier a ingressar depois que a previdência complementar do seu Estado, do seu município for instituída. E se considerar, se der dois anos de período de transição e esse Estado ou município não tiver criado essa previdência complementar, o que acontece? Oi, que eu não ouvi. O que acontece se os Estados, nesse prazo de dois anos, Estados e municípios, não criarem a previdência complementar? Vai ter que criar. Não, mas vai ter. Tem sanção? Tem sanção? Aí vem a lei de responsabilidade previdenciária junta. Então vai ter a sanção para os Estados e municípios que não cumprirem o prazo de dois anos. Pessoal, só deixa eu resumir um ponto. Quais são as sanções? Mas isso, eu não sei, porque ainda não tem a lei de responsabilidade previdenciária, não está estabelecida na PEC. Eu não vou, entendeu? Eu não tenho como entrar na PEC nesse nível de detalhe. Deixa eu resumir uma questão que eu acho que é importante. Não é obrigatório que se institua regime próprio em todos os Estados e municípios. No entanto, se o Estado ou o município tiver regime próprio, será obrigatório que tenha um regime complementar. Eu repito, pode ser que um município ou um Estado não tenham regime próprio. Não é obrigatório que eles venham ter. No entanto, caso eles queiram ter regime próprio, necessariamente terão que ter um regime de previdência complementar. Tendo um regime de previdência complementar, automaticamente, seus servidores públicos vinculados ao regime complementar estarão vinculados ao teto. Não tendo regime próprio, não haverá complementar vincular-se-ão ao regime geral de previdência social. Olha lá, eu repito, não é necessário ter regime próprio em todos. Caso optem por ter regime próprio, terão que ter regime complementar. Caso não optem por regime próprio, todos os servidores serão vinculados ao regime geral de previdência social. Mas, secretário, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito importante esclarecer que não necessariamente o servidor é obrigado a optar pelo regime, pela previdência complementar. Não, de forma alguma, a previdência complementar. Por isso que fica essa confusão, porque o que é importante dizer é que o teto ele já é, o teto ele vai continuar sendo o teto, não vai mudar o teto. Isso. Certo? Agora, onde tiver a previdência complementar, aí sim, se ele quiser, ele pode ganhar mais que o teto. Mas o que vem do INSS, da União, vai ser sempre o teto, não é isso? Exatamente. Então, a previdência complementar, ela é opcional para o servidor. Mas, então, o que mudou? Isso que eu queria entender. Mudou porque aquele Estado ou a União que já instituiu sua previdência complementar está igual, porque já tem. E o servidor entra se quiser. Agora, tem vários estados e todos os municípios não instituíram previdência complementar. Então, vão ter que instituir previdência complementar. Agora, entra na previdência complementar ou o Estado ou o município tem que criar sua previdência complementar. Agora, o servidor ele entra se quiser. É como numa empresa privada. Se você trabalha numa empresa privada, dependendo da empresa privada que você venha a trabalhar, o mesmo público, estatal, tem uma previdência complementar. você entra na previdência complementar se você quiser entrar. Você não é obrigado a entrar na previdência complementar. A mesma lógica vale também para o servidor público. O que vale é que o valor do benefício desse servidor público vai ficar limitado ao teto do RGPS. Secretário, aqui, tenho duas dúvidas para tirar com o senhor. Em relação aos policiais militares e bombeiros, após as reuniões de ontem, a gente teve a informação pelas pessoas que saíram que eles não seriam incluídos. Foi uma mudança na última hora? eu queria saber o que que... Não, não foi mudança de última hora, não. O que aconteceu é que houve uma falha de comunicação que não estava incluído na regra de transição. Entendi. E a outra dúvida é, até ontem, enfim, teve uma discussão sobre aquela história de tirar da Constituição a trava que impede a tributação de nativos até o teto. Não? Não houve essa discussão? Que eu saiba, não. O senhor acha, desculpa, o senhor acha que seria injusto fazer tributar inativo que recebe até o teto do INSS? Olha só, a opção nossa foi uma opção por se tiver que aumentar algum, ter que criar algum novo imposto, aumentar, entre ter que criar um novo imposto ou aumentar um imposto existente, se for uma via de arrecadação, se faz por revisão de renúncia previdenciária e não por aumento de tributos ou criação de novos tributos. Secretário, eu gostaria de saber o quão aberto está o governo para modificações no texto e o que o senhor considera inegociável? Olha só, o que acontece, o Congresso é fundamental nesse aspecto, ele é o local do diálogo social, a gente não vive num governo tecnocrático, quer dizer, aqui não houve, outros países fizeram isso, até países ricos fizeram isso, eu acho errado o que eles fizeram, deixaram, olha, nós temos uma crise, então colocam um tecnocrata para fazer a reforma e vai se aprovar aquilo que o tecnocrata propôs. Eu acho bom que a gente não viva nesse ambiente, eu acho bom que a gente viva num ambiente democrático e nesse ambiente democrático o papel do Congresso é fundamental. Agora, o que tem que ser percebido é que essa reforma ela está sendo proposta com uma visão de Estado, não é uma visão de governo. Pode observar quando eu fui comentando com vocês os fluxos de economia que a reforma foi observando, a gente não está estimando a economia em 2017, a gente estima alguma em 2018 e vai ficando cada vez mais crescente a partir de então. Então, o que tem que se observar é que a gente está olhando com uma visão de longo prazo, com uma visão de Estado, com uma visão de país. E aí, agora, claro, naturalmente que o Congresso é o local do diálogo social e a gente vive num ambiente democrático. Secretário, eu queria saber do senhor qual é a possibilidade dessa proposta passar no Congresso um texto amplo, duro, no meio de uma crise política imensa. Sendo que, se a proposta não passar, não for aprovada até o primeiro semestre do ano que vem, dificilmente ela vai ser aprovada por conta do calendário eleitoral de 2018 que deve se antecipar para o ano que vem. Ontem o presidente Temer ele colocou que a expectativa dele é que haja uma aprovação dessa reforma na virada do primeiro para o segundo semestre do próximo ano. Agora tem questões políticas que aí fogem do meu controle. Secretário, por gentileza, o texto foi apresentado ontem por volta das sete e meia da noite e segundo a Câmara devolvida imediatamente porque houve um erro na proposta. Que erro teria sido esse e já foi apresentado novamente hoje? Já, vocês estão recebendo agora a proposta definitiva. Já, já foi protocolado. Vocês estão recebendo agora a proposta definitiva. As pessoas estão, tem pessoas aí atrás com as propostas com a PEC para vocês. Tá. Ah, eu não sei. Eu não sei, gente. Isso daí também, sinceramente, isso não vai fazer diferença. Não, está protocolado. Está aí, vocês estão recebendo a... Secretário, só uma reforçando uma dúvida que o senhor não respondeu sobre o rumo dos militares. Eu gostaria de insistir de novo nesse número. O senhor poderia falar, por favor? Eu não sei se você tem uma dúvida. bem, a gente vive numa democracia, tá, gente? Então, isso daí passa por um processo de negociação do Congresso. Não é uma coisa assim, tem um prazo que é definido e aí, com isso daí, não adianta. O diálogo social é feito no Congresso Nacional. A gente vive numa democracia. Então, não tem como virar o executivo estabelecer o... Ah, vai ser aprovado em tal prazo. Agora, a minha expectativa em particular é no ano que vem. No próximo ano, já ser aprovado. É, na virada de um para o outro. Agora, gente, isso daí não tem controle sobre isso, né? O senhor não respondeu sobre o rumo dos militares. Militares, aí o que ocorre é se você for considerar o... eu não estou com o número aqui de cor, mas, enfim, se você for considerar a diferença do que se contribui, o militar contribui para as pensões por morte, que é a contribuição que eles fazem, e a diferença do que se dispende com reservas, reformas e pensões, tá? No ano passado, essa diferença ficou aí em 32 bilhões de reais. secretário, eu estou com uma dúvida aqui, no caso do BPC, essa definição de quem pode receber o BPC, isso vai ser regulamentado em nova lei ou já vai estar na PEC? Em lei, não, não, aí não tem como, não. É na mesma do salário onde vai ser definido? Não é a mesma do salário? Ah, é uma lei só. Com sobretudo. Agora, gente, como... Sai o ano que vem, aí depende da aprovação da PEC, né? Secretário, o senhor disse que isso é uma proposta de Estado, que não é de governo, mas o senhor não respondeu a pergunta sobre o que é inegociável nessa reforma, o que não adianta se sair da reforma, o que é uma coisa que precisa estar para ter efeito? O que tem que se perceber é o seguinte, a gente está respondendo com base na sua pergunta, a visão é uma visão de Estado, não é uma visão de governo, tá? A perspectiva que eu tenho é que se a gente começa a abrir mão de alguns aspectos, aí vai depender exatamente de quais alternativas que vêm, se começar a abrir mão de muita coisa, vai se necessitar fazer uma reforma lá para frente, tá? Então, a gente tem uma alternativa de fazer uma reforma mais duradoura, que dure algumas décadas, ou então, caso venha a se perder muito ao longo do processo, que em 2019 vai ter uma outra entrevista coletiva, não com nós três aqui, não comigo, mas com outras pessoas propondo coisas muito parecidas com o que eu estou propondo agora. Então, é por isso que eu estou colocando que é uma, eu não vejo a não reforma como uma opção. A alternativa não reforma é ocorrer o que aparece hoje em vários Estados, que você não conseguir pagar, é isso que eu vejo. Então, se não fizer, pode, pode acontecer, eu não sei, eu não sei o que vem para o futuro, mas se perder muito da reforma ao longo do processo de negociação, eu espero que não, se eu estou propondo isso é porque eu acredito nisso, eu acho que é o necessário fazer, eu não estou propondo isso por propor, eu estou propondo o que eu julgo que seja necessário fazer. Agora, se a democracia tem os convencimentos, cada um tem as suas convicções, um fala com o outro, se não for, depois, daqui a dois anos, eu creio que haverá outra entrevista coletiva aqui, com outra pessoa que não eu, propondo coisas muito parecidas. Gente, eu vou me desculpar, eu vou ter que me ausentar, mas tem uma pessoa de uma experiência, além do Bruno e do Arnaldo, que foram pessoas fundamentais na redação, na discussão dessa proposta de emenda constitucional, tem um colega de trabalho meu com uma experiência larguíssima na área, com conhecimento de fato extremamente aprofundado na questão previdenciária, o Benedito Brunca, eu vou pedir para ele me substituir, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. O senhor Benedito Adalberto Brunca é secretário de Política de Previdência Social. Como é que ficam as aposentadorias? Eu preciso ouvir a pergunta, um de cada vez. Só para complementar, quando ele falou de 37 bilhões lá de déficit dos militares, se isso já está incluído na previsão do déficit do RPPS ou não, se isso é separado. A outra questão é com relação à aposentadoria dos ministros do Supremo e do Judiciário. Ela vai seguir a mesma regra? Você quer responder? Bem, em relação aos militares, o número que o Marcelo falou é de, em 2015, 32,6 bilhões, se representa 44,9% do déficit do RGPS, não está incluído nos nossos cálculos de economia, até porque, como o Marcelo disse, será encaminhado um projeto de lei que vai ser discutido com os militares. Nada sobre os militares sem os militares. Em relação aos juízes e promotores e qualquer poder do Poder Executivo, já a regra vigente hoje, após a instituição, já tem o FUNPRESP e agora todos entram, inclusive, dos estados e municípios. Ou seja, essa não é uma reforma da Previdência da União, é uma reforma do Estado brasileiro, é uma reforma nacional. Só uma dúvida sobre os militares. 32 bilhões é só pensões, não é? Quanto que é o sistema todo, inclusive as aposentadorias? Não, esse é o sistema todo. Toda despesa que existe que está contabilizado, isso no balanço geral e não real. Pessoal, só para falar em relação aos juízes, promotores, ministro supremo, entre outros membros do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Eles são servidores públicos como qualquer outro e já estão na norma vigente vinculados ao artigo 40. Não muda nada em relação a isso, já estavam vinculados ao artigo 40, e já se submetem ao FUNPRESP. O tratamento deles é exatamente igual ao tratamento dado ao servidor público. Acompanhando o raciocínio aqui de vocês, o déficit do sistema como um todo em 2015 foi 86 bilhões. E só dos militares 32 bilhões, o que representa quase metade do rombo como um todo. Correto? Ele falou que representa 49,10%. Não, está fora. O 85 é do Regime Geral de Previdência Social. Ou seja, e os 32 ainda estão fora. Estão fora. Ou seja, seria o sistema como um todo, incluindo militares, seria então 86 mais 32. Sim. Não, perdão, 86 mais 72. 32 dos militares e 42 dos servidores públicos civis da União. Obrigado. Ali, por favor. Toma dúvida, secretário. A economia é 67,8 em 10 anos para o INSS BPC e servidor público é 60 bilhões nos 10 anos? Veja bem, a economia em relação às contas do BPC é do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, ele é apartado, são os 45 bilhões. Então, nesse 67,8 não entra esses 40 bilhões? Entra, entra já a reforma do BPC. E servidor público são mais 60 bilhões adicionais além desse 67,8? Não, o 67,8 é só a estimativa da mudança no RGPS, ou seja, no INSS e benefício de prestação continuada da BPC. E qual é a previsão de economia com os servidores públicos nos 10 anos? Esses números a gente está reavaliando, a gente não tem esse número oficial neste momento. Bem lembrando, não é uma, assim, deixa eu deixar bem claro, não é uma economia, é uma, assim, hoje a gente tem um cenário básico, hoje o INSS é 8% da despesa em percentual do PIB, se nada for feito até 2060 será 18% do PIB. Quando você acopla isso ao BPC será 20% do PIB em 2060. Então, esses 67,8 é a economia que a gente tem em relação ao cenário que se nada for feito. Então, não é que o sistema se torna superavitário, a gente está olhando somente o lado da despesa. No caso do regime próprio, a gente não tem essa projeção hoje. Então, a gente está, além de fazer a projeção do cenário básico, ou seja, o cenário sem reforma, a gente vai fazer um cenário estimando a economia com a reforma. Mais alguma pergunta? Obrigada pela presença de todos. A coletiva está encerrada. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista do secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, que detalhou a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. O texto fixa uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos. Segundo Marcelo Caetano, com as mudanças propostas na PEC, nada se altera para quem já recebe pensão ou aposentadoria. também nada vai alterar para quem já completou as condições de acesso à aposentadoria na data em que a PEC for promulgada. Ainda segundo o secretário da Previdência Social, o grande objetivo da reforma da Previdência é manter a existência dela. Isso porque o Brasil vem aumentando ano a ano sua população de idosos, o que diminui o número de contribuições. E nós ficamos por aqui, continue na NBR. a TV do Governo Federal.